Gente, mas eu não acho que vocês devem ficar gravando essas fórmulas assim, essas coisas grandões não. Você tem que entender a ideia. Como é que é o negócio? Então, olha só. Esse último caso aqui envolve uma situação onde a função é descontínua. Então, esse último caso aqui envolve uma situação onde a função é descontínua em um ponto de dentro do intervalo. O ponto no meio ali, não está nas extremidades. O ponto é um ponto interno do intervalo. Então, como eu estava comentando com vocês aqui há pouco, eu não acho que vocês devem ficar preocupados em decorar essas fórmulas desse jeito. Eu acho que você tem que entender a ideia. A ideia, para os três casos, é basicamente a mesma coisa. Eu vou me afastar um pouquinho para um lado, para a função ser contínua em cima daquele intervalo. E aí eu vou calcular aquela integral ali e depois vou passar para o limite para chegar ali aonde eu quero. Essa aqui, por exemplo, eu estou imaginando aqui uma situação onde a minha função é contínua no intervalo que vai de A até B, exceto no ponto C. Porque é certo no ponto C. Aí, nesse caso, vamos imaginar que aqui no ponto C você tem um limite dando mais infinito, outro dando menos infinito. Poderia ser os dois dando mais infinito, ou os dois dando menos infinito também. Mas a ideia é que você não pode integrar diretamente de A até B. Isso vai, não vai... esse número que você vai encontrar pode ser um número falso. Então, você precisa fazer esse cálculo em dois pedaços. Na verdade, para você integrar de A até B, você vai integrar de A até C, imaginando que C seja esse pontinho aqui. E aí, depois de C até B. Aí, de A até C é aquele caso 2 que nós falamos na aula passada, né? Ou seja, quando você está com a função descontínua aqui do lado direito, aí você afasta um pouquinho para cá, calcula a integral e depois passa para o limite. Depois aqui, ó, a função descontínua no C. Mas você vai integrar de C até B. Afasta um pouquinho para a direita. Aí você vai integrar de C até C mais delta aqui. Você vai integrar aqui de C mais delta até chegar em B. E aí você... Depois que você fizer isso, vai mandar o delta para zero. Então, a ideia aqui tem que ficar, né? Tem que gravar a ideia. E aí ele executa. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja diante disso aqui. Integral de zero até dois de um dividido por X menos um DX. Se você não reparar muito aqui... Se você não reparar muito aqui, você não percebe que essa integral é imprópria. Por que ela é imprópria? Tá vendo aqui mais delta é dois? A descontinuidade está no X igual a um. O denominador aqui, ó. O X igual a um, ele anula o denominador, né? Então, se você tem aqui, ó, aqui tem o zero e aqui tem o dois. E lá no um, você tem uma descontinuidade. A função é descontínua aqui, tá? Então, nesse caso, você vai precisar de... Afastar um pouquinho para a esquerda aqui. Ou seja, você vai de zero até um menos alguma coisa. E depois você pega esse alguma coisa e manda para zero. Esse alguma coisa é o afastamento, é esse aqui, ó. Por exemplo, essa função aqui, por exemplo, quando você está com X menor do que um, tipo zero, menos dois, menos três, isso aqui dá um número negativo, né? Então, a função sua, no X igual... No X igual a zero dá menos um. Ela será... Ela vai ter esse aspecto. Ela vai ter, então, esse aspecto aqui. Então, pessoal, olha só. Quando o X igual a zero, isso aqui dá menos um. Ela vai estar por aqui, assim. E na medida que você vai chegando perto do um, esse quociente aqui vai ficando um número fixo dividido por um número muito pequeno. Isso dá um número muito grande. Só que é negativo, né? Ele é grande em módulo. Aqui, no caso, seria uma coisa mais ou menos assim. E vai para baixo aqui. Já quando você está acima do um, à direita do um, isso aqui já é um número positivo. Então, olha só. No dois, dois menos um dá um. Você vai ter um negócio mais ou menos assim. E na medida que você chega perto do um, você vai ter o gráfico da função sua, vai ser assim. Então, você está diante de uma situação dessa. Pode ser que essa integral aqui exista ou não exista. Se isso aqui der um número fixo, você vai dizer, olha, essa integral é uma integral convergente. Caso contrário, você vai dizer, essa integral é uma integral divergente. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer aqui o que nós temos que fazer. Eu vou afastar um pouquinho para a esquerda. Se eu afastar um pouquinho para a esquerda, eu vou ficar aqui com o meu menos alguma coisa. Essa alguma coisa, você pode chamar do que você quiser. Eu estou chamando aqui de epsilon. Epsilon é o quanto que eu afastei. Então, você vai integrar aqui de zero até chegar em 1 menos epsilon. 1 menos epsilon. E aí, eu vou ficar aqui agora com a função 1 dividido por x menos 1 dx. E o que eu vou fazer aqui agora? Para eu poder chegar onde eu quero, porque eu quero a integral de zero até 1. Para eu chegar em integral de zero até 1, eu vou calcular aqui o limite quando o epsilon tende a zero. aí você vai conseguir fechar aqui de zero até aqui, né? De zero até chegar no 1. Depois, você tem o outro lado. Só que, de novo, a função não é contínua no 1. Eu vou afastar um pouquinho para a direita aqui. Aí, esse aqui será o meu 1 mais... Mas não pode usar a mesma letra. Vou usar outra letra. Vamos colocar delta aqui. Quando você integrar de 1 mais delta até 2, você terá esse resultado aqui, ó. Essa área aqui que você vai encontrar. E aí, você vai querer descobrir o que acontece quando o delta vai para zero. Então, você vai adicionar aqui, ó. A integral de 1 mais delta até 2 da função que é 1 dividido por x menos 1 dx. O limite disso quando o delta tende a zero. Veja, você pode usar outra letra aqui. E ao invés de você pegar o afastamento, assim, ó. 1 menos epsilon, com epsilon tende a zero. Você pode falar isso aqui, ó. Isso aqui é um lambda. Aí, você integra de 0 até lambda. Aí, depois, tem que fazer o lambda tender a 1. Pela esquerda. Aí, depois, você coloca outra letra aqui. Um... Sei lá. Um S. Integral de S até 2. Pode, normal. Aí, quando o S tende a 1 pela direita. Né? Como eu já mostrei para vocês no nosso último encontro, você pode fazer isso de diversas maneiras. Então, aqui você tem que calcular essas duas integrais aqui, ó. Agora, cuidado para que conta envolvendo infinito, hein? Cuidado. Naqueles videozinhos que eu mandei para vocês, não sei se vocês chegaram a ver, mas eu cumpri o que eu prometi, né? Coloquei lá os links para três documentários que falam sobre infinito, sobre Jorge Cantor. Enfim, aquela historinha toda. E vocês terão a oportunidade de ver em um deles lá, pelo menos, o tanto de paradoxo que a gente tem envolvendo infinito. Professor, e esse vídeo de agora? Digamos, se você vai precisar de novo. Então, esse de agora, esse de ontem, eu não amei ainda. Aí, eu estou indivíduo com vocês. Os de ontem e os de hoje, eu não consegui ainda. Ah, não, com certeza. Eu tenho que arrumar, porque os meninos, as anotas têm prova na segunda? Na segunda? Eu acho que a prova deles é na segunda. Na segunda. Quando eu usar a holanda, aí, no caso, eu tenho que botar de tendendo o limite tendendo. Isso. Pelo lado esquerdo. Isso. Mas eu não posso usar ele na outra integral. É, porque é outra integral aqui. Aí você tem que usar uma outra letra. Tá. Bom, minha gente, agora vamos lá. Agora aqui é conta, é cálculo, né? Literalmente, isso aqui é cálculo. Vai ficar assim, ó. E aqui, o negócio, o problema aqui é você ficar escrevendo esses limites o tempo todo. Mas, enfim, vamos lá. Limite quando o epsilon tende a zero. Aí você vai calcular a primitiva, depois a integral definida, depois, por último, o limite. Então, a primitiva aqui é ln de x menos 1, variando de zero até 1 menos epsilon. Essa outra integral aqui vai ficar novamente aqui, ó. Limite quando o delta tende a zero. A integral aqui também dá ln de x menos 1. É de 1 mais delta até 2. E o limite quando o delta tende a zero. Agora, substitui. No lugar do x, você vai colocar 1 menos epsilon. Aí nós vamos ficar assim. Com limite. Aí nós vamos ficar aqui agora com limite quando o epsilon tende a zero. Aí eu vou trocar. Vai ficar assim, ln. No lugar do x, eu vou colocar 1 menos epsilon. Vai ficar 1 menos epsilon menos 1. Assim, tá bom? Agora, é... Menos... O que acontece quando você trocar o x por zero? Vai ficar ln do módulo de menos 1, ó. ln do módulo de menos 1. Então, esse aqui é o primeiro limite. Aí o segundo limite. É assim, limite quando o delta tende a zero, você vai trocar o x por 2, né? Vai ficar assim, ln de 2 menos 1, menos ln de 1 mais delta menos 1, ó. 1 mais delta menos 1. Pronto. Agora é só as continhas, ó. Módulo de menos 1 é mais 1. Então, aqui é ln de 1. Mas ln de 1 dá zero. Então, isso aqui dá zero, ó. Aqui você vai... Aqui, ó. 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. ln de 1 dá zero também, ó. Então, aqui agora você cancela esse com esse. O módulo de menos epsilon é epsilon. Já que eu falei pra vocês que o epsilon era pra ser um número positivo, né? Então, vai ficar assim, ó. Limite quando o epsilon tende a zero. E aqui vai ficar ln de epsilon. Depois, vai ficar só essa aqui. Essa aqui já deu zero, né? Depois esse outro aqui vai ficar assim, ó. Menos limite. É módulo de delta. É delta, né? Limite do ln de delta quando delta tende a zero. É mais o limite. É mais o limite. Onde? É por causa do menos. É, porque aqui tem mais. Mas aqui tem menos, né? Isso eu procuro. Aí mais com menos deu menos. Porque esse ln aqui dá zero. Aí ficou zero menos esse ln. Aqui eu cancele esse 1 com esse 1, que é ln de delta. Então, por isso fica menos. Tudo bem? Agora, eu preciso de que vocês saibam alguns gráficos, né? Seria muito bom saber. Por exemplo, como é que é o gráfico do ln? Olha só. Se eu sei o gráfico do ln, Eu sei fazer uma análise aqui com isso, ó. O gráfico do ln, ele tem essa cara aqui. Ele vai assim, ó. Aqui é o 1. Então, na medida que você vai se aproximando cada vez mais do zero, Ele vai tendendo a menos infinito. O ln, ele vai ficando cada vez menor. Se você ficar com dúvida, pega na calculadora sua e coloca aí. ln de 0.0000005. E você vai ver que dá menos... Dá barra quadrada, o número lá embaixo. Então, o que acontece aqui, É que esse ln aqui, Quando o epsilon tende a zero, Esse camaradinha aqui, Ele tende a menos infinito. Né? Então, aqui vai ficar assim. Vai tender a menos infinito. Esse outro aqui, É a mesma coisa desse anterior, né? Só muda a letra. Então, ele vai tender a menos infinito também. Com esse menos aqui, Vai ficar mais infinito. E quanto é que dá menos infinito mais infinito? Dá nada? Sim, mas espera aí, calma aí. Mas o infinito não é número. Tem uma aritmética do infinito, Mas isso aqui dá uma indeterminação. Tipo assim, infinito mais infinito. Dá infinito. Menos infinito menos infinito. Dá menos infinito. É mais infinito vezes menos infinito. Dá menos infinito. Então, tem algumas coisas, Que a gente pode construir uma aritmética, Para lidar com infinito. Mas isso aqui, É uma indeterminação. Eu tenho situações, Onde menos infinito mais infinito dá zero. Como tenho situações, Que menos infinito mais infinito dá dois. Ou que menos infinito mais infinito dá menos sete. Então, isso aqui é indeterminado. Isso não é determinado. Tá certo? Não é determinado. Não é determinado. A resposta é a escolha aqui da luta. Então, você vai dizer o seguinte, A integral imprópria não é convergente. Ela é divergente. Eu não tenho um número, Que eu possa associar a essa integral imprópria. Então, a integral imprópria é divergente. Você pode falar em cancelamento de números reais, Números complexos. Mas, Quando você está com infinito, Você não pode falar em cancelamento. Tá bom?